Olá crianças, olá família, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre outro conceito matemático que é dentro, fora. Vocês vão assistir agora um vídeo da prof. Bruna explicando para vocês e logo após a gente vai fazer um desafio de vocês colocar objetos dentro do potinho e fora do potinho. Vamos lá! Dentro, fora. Bettina está tomando banho dentro da banheira. O cachorro está dormindo fora da banheira. Observe bem essa cena e responda. O patinho de borracha está dentro ou fora da banheira? O patinho está dentro da banheira. Nessa imagem, o jacaré está dentro do rio. E o urso está tirando um cochilo fora do rio. E as árvores estão dentro ou fora do rio? As árvores estão fora do rio. Veja essa cesta de piquenique. A maçã está dentro da cesta. A melancia está fora da cesta. Aqui eu coloquei um potinho e escrevi em uma folha sulfite dentro e fora. E aqui eu tenho dois objetos. Eu vou colocar um objeto dentro do potinho. Dentro do potinho. E agora eu tenho que colocar outro objeto fora do potinho. Então vocês vão trabalhar esse conceito usando os brinquedos que vocês têm em casa.